Eu já tinha tido outras tão ruins, né? Inclusive o aborto que eu fiz aos 17 anos, que foi a pior experiência que eu tive até hoje na minha vida, foi esse aborto que eu fiz. De um que você engravidou trabalhando? Não, um namoradinho, um japonês que eu tava ficando com ele, bem mais velho, ele era da máfia, né, ia acusar. E ele sempre falou pra mim, Vivi, eu gosto de você, mas eu nunca vou poder te assumir, porque você é gaidinho. E dentro da máfia, inclusive hoje... O que é gaidinho? Que não é o japonês. A estrangeira, tá. É, ele fala nunca. Tipo assim, eu sou de um grupo, ele é de um grupo muito famoso lá, né, em Aitken, que é o nosso estado. Ele falou assim... Ó, Iacuza é a máfia grande, assim, né, pesada, né? Gostei, você ia falar uma palavrão? Não, é verdade. Segura. Eu não vou ficar... Ai, então, amei, Vivi, eu tô gostando de você. Eu sigo eu ia falar palavrão com a Vivi, que eu não quero assustar ninguém aqui. Não, eu já ouvi uns, viu? Eu ouvi uma entrevista. Eu falo palavrão. Bastante. Só não tô falando hoje. Ué, glória a Deus.